E aí gente, eu tô aqui no vídeo de vídeo só pra divulgar, vendaminecraft.com É um site de venda de Minecraft muito, muito bom Onde você pode comprar seu Minecraft por um preço bem mais barato do que o normal Mais acessível, com qualidade, um suporte incrível Então todas as informações tá aí na descrição, o primeiro link tá na descrição junto com o contato deles, ok? Oi, eu sou o Fê, que bom a gente tá aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje tá aqui pra trazer um vídeo com esse maluco que tá aí E aí, meu irmão? E é o seguinte, galera, esse daqui é um vídeo... Mano, é todo louco esse vídeo Primeiro que a ideia era fazer a gente fazer um versus, de Hypixel versus Mush aí no Skywars Só que acabou que o Hypixel tava muito lagado, a gente não conseguia jogar nada Tipo, não tava dando nem um pouco certo Então a gente trocou 100% pro Mush, então vai ter partida no Hypixel, vai ter partida no Mush E é isso aí, mano Fica até o final que tem um desafio que o Snoopy teve que cumprir Então é isso, galera, bora pro vídeo agora e falou Ó, calma, calma, peraí, eu vou até comer uma balinha É a balinha da vitória Comi a balinha da vitória, se eu não ganhar agora, meu nome se chama Roberto E eu Jefferson Beleza Se a gente não ganhar agora, vai no vídeo dele e comenta Roberto E no meu comenta Jefferson Não, é o contrário Ah, mas agora deixa É a dupla sertaneja, Roberto e Jefferson Nossa, que duplão, hein Duplão Começou rápido, ó Você não fez isso Meu Deus do céu, tem cara aqui, gente Sai daí, idiota Ó, aqui eu sou matador de noob, ó Pulou aqui pelado Você não fez isso, cara Você não fez esse desrespeito pra mim Tem um cara full dima aqui E aí, Roberto Calma aí, Jefferson Nossa La flechita Ó lá, ó lá, ó lá Ó, ó, ó Ui, quase que eu acertei ele ali Ó, 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 ó Ai, um cara aqui Aqui, atrás 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 Meu Deus, vou morrer Não, atrás, 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 atrás Pudinho, mano Puta merda, tá todo mundo contra a gente Prazer, Roberto Prazer Jefferson Não, calma, você vai ganhar Você tem chance ainda Nossa Me chama de Robin Hood Vamos o Robin Madeira Falta muito cara ainda? Falta muito cara Fone Fone, fone Vai Calma, eu vou ali pegar no rebote Ui, eu achei que ia ter rebote Não Então, galera Aqui É a versão Junto com o Roberto Um pra outra Nossa, o cara já me chegou ladroando mesmo Eu tenho itens pra você Me dá uma arque flecha Que eu já não quero mais sua vida Nossa, mas tem uma coisa que a gente vai ganhar Nossa, ganhamos Eu já fui, ô bobão Que dano, velho Morri Você mata dois Boa, boa, boa Vai, vai, vai Vai, não sou eu, mas é você Você tá com meio coraçãozinho Vai, 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 vai Que esse cara não tá vendo Chega por trás Boa Agora outro Os caras mortos perdidos O cara tenta te matar com arque flecha Mas no pezinho Ah não, velho Vai, vai, dá pra matar Matou Foda-se Matou, boa, boa Calma que falta o cara lá de cima Só que ele é um cara Ele ativa a TNT Cuidado Ai, ele errou Ele errou tudo Meu Deus Meu Deus, eu matei o Fudima O cara é um O cara é o Bomberman Bang Errou Errou Nossa, tá passando muito rápido essa flecha Acertei Que bosta O cara morreu como um cocô Eu tô com a skin do Bob Esponja, credo Eu tô com a skin de alguém aqui Acho que é a do Reflex Eu não faço ideia É bem feia, mano Zoeira, Reflex Aqui Que isso, eu ganhei uma vara aqui Doidão Que isso, tô me atacando flecha Meio Meio, tão trolando muito Tão achando que tão na Disneylandias Como eu já diria Meu amigo Denis Mano, o cara aqui Tem um cara aqui na minha ilha Que ele tipo Ele tá com água aqui na minha ilha, mano Esse cara acho que... Sou eu Você acha que isso aqui é o Moisés? Sou eu, doido Moisés Tira isso aí, Moisés Sai da minha ilha, vai Sai da minha ilha, sai da minha ilha Não posso time com você Então vou ter que te matar Calma, calma Jefferson da minhota Sai daqui Sai daqui Que eu tô puto Eu vou te matar Eu vou te matar Calma Não mata Eu vou te matar Eu vou matar Eu vou matar Fedido Eu vou atrás Sai, foi Sai, doido Você morreu? Nossa, você é muito ruim Juro Achei que isso era melhor O boneco não tá sprintando Ah, tá sim Morre Matei Boa Vai Matou Ai Eu me confundi Achei que aqui era servidor gringo Zoeira Eu que sou ruim mesmo na flecha Vai Você mata Jefferson Não, não, não Calma Eu tô esperando ele vir Ih, rapaz Olha o cara ali veio Ih, meu Deus Vai dar Ele é teu, hein Ele é seu, cara Ele é teu amigo Ih, ele matou Ih, ele chamou de L, velho Ah, não Ih, ele tá lagado Ele tá lagadaço Falou Ganhou Barra, fake, reset Só pra esfregar na cara GG Fazer o seguinte, ó Quem ganhar O outro tem que twittar alguma coisa Beleza Nossa Meu Deus Eu não posso perder Eu não peguei kit, ferrou Eu peguei Sua vida louca Agora trolou Agora eu perdi Não, a habilidade não se faz O kit que se faz E agora, o que que eu vou Ah Tenho certeza que eu vou perder Vai não, relaxa Não vem pra meia não Não, então vamos ir Pra nossas ilhas Respectivas Vamos se matar Eu falei isso Eu tava indo pra sua ilha Mas eu não sabia Me deixa ir Pro meio aqui Eu tô indo pro meio Não me deixa Tô mal suave aqui Saindo pro meio Não, sai daqui Eu vou matar Eu vou matar Eu vou ir pra sua ilha, cara Sai fora, mano O cara tá me Atentando aqui É perigilhas Precisava de um arco, velho Que triste Uma triste história De um menino Com 52 flechas Porém nenhum arco Olha você no meio ali Ó, ó, ó Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Calma, calma Estrategia, estrategia Galera, não é medo Ele tá me atacando flecha, mano Ó, ó a estratégia A estratégia Ele vai pra você Mas eu vou tacar um arco nele Tá Errei Eu acho que eu vou ganhar agora o game Quer apostar? Vira, você compra Aqui é murch, cara Vamos bater uma aposta Ih, ele jogou regen nele Vamos bater uma aposta Cinco reais pra eu matar ele De um jeito épico ainda Ai, velho Que merda Ele tá me jogando o ovo Mas eu te vejo Continua correndo Joguei uns ovinhos nele Então, só pra dar uma distância Correta Relaxa, relaxa Que eu vou fazer a play Do milênio Falou Vou pro meio É nóis Tô no meio Meu Deus Quase que eu morri pra um cara Ai, tem outro cara aqui no meio Tá todo mundo no meio Que isso, mano Não, agora eu vou Sou fake Peraí isso Não Tô com meio cura Meu Deus Tá tenso aqui Ih, os caras tão batalhando ali Uma batalha de vida ou morte Ih, achei speed GG Tem um cara me tacando Meu Deus Tem Eu tô com meio cor Fake Com speed eu ganho Com speed eu ganho Com speed eu ganho de qualquer um Falou Abraço, amigo Você matou o ZGF, cara Calma, calma É que tem Tem muito cara atrás de mim Tem muito cara me focando Estratégia Se salvei Joguei lava Sai daqui Boost Boa, boa Valeu Nossa Você é um gênio Nossa Tem muita gente me focando, mano Não dá Os caras me focam muito, velho Jogar no mancho sem fake É suicídio demais, mano É pedir pra morrer Eu tenho tre... É agora É agora Tudo bem P4 E sharp 2 Ai, papai Calma Peitoral, velho Tô a partida toda sem peitoral Tem um peitoral de Gima aqui no chão, velho Mas dá pra achar P4 Peitoral P4 Eu não quero tweetar perto não Eu tenho um pack de flecha Mas não tenho arco Que merda É Ah, mas não pode, né Aê, peitoral de Gima Ganhei Ganhei Comnicente Comnicente Me parece certo isso Tô indo pro meio, hein É você ali no meio? Não, é o João YouTube Ele é do YouTube Ele trabalha no YouTube Ele é o YouTube Tirando a minha score aqui Mata, mata Olha o chat em 3, 2, 1 e Olha o chat Nossa, que combo que eu dei Nossa, foi o combo da pistola hipnótica Pistola hipnótica? Mano, cadê os caras, velho? Larguei Larguei, mas já volto Cadê os caras, snupei? Não sei Achei um Achei um Achei um É você Tem um cara aqui na ilha dele, velho Really, nigga Nossa, se eu morrer pra esse cara Eu vou Really, nigga That's the number Não te vi Sou fake Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Tem um cara aqui Eu vou ficar parado pra você ver o que eu fiz Falou Eu sabia Boa, moleque Você caiu e colocou, né? Mano, eu mitei, velho Eu mitei muito Cadê o último cara? Daí a gente se mata Meu Deus Eu mitei muito, velho Boa, moleque Ficou muito Mano, cadê o último cara, velho? Deve estar, tipo, escondidinho Cadê ele? Ele deve estar na ilha dele Ele precisava de um arco, mano Ah, por favor, um arco aqui Nada Achei um bota, pelo menos Eu não tô achando o cara É o Pedro Cadê o Pereiro? Não tem bússola aqui, não? Pô, saudade do HG, mano Nossa, é missa central Aqui Lá Aqui Aqui aonde? Ah, acho que é homenagem Achei, é homenagem Vamos lá, então Calmes no pezinho Eu tenho uma varinha aqui Eu podia te bater, né? Mas eu ia voar Sou muito fã Você lê Você Pode ter as honras Sou muito fã de vocês dois Por favor, print Se tiverem Rec, salve também Vocês dois são mitos no PVP E o meu PC é o fake Tomara que vocês consigam Um milão de inscritos Caralho, a gente vai conseguir Um milão Olha ali Ele quer um milão Milão Ele quer que a gente consiga milão inteiro Vem cá Valeu, mano Pedro HMR, velho Obrigado É isso aí, mano Obrigado Pedro Você é zica, mano Não, aqui é a minha É minha Então, galera O tweet dele vai estar aí na descrição Eu não sei o que vai ser Mas Por curiosidade de vocês Eu vou deixar aí na descrição Então eu não vou falar no vídeo Vai estar na descrição Quem quiser Dá uma passada lá Aproveita e segue nós dois Então, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Mano, se gostou Não esqueça de deixar seu like Passa lá no canal do Snopei também Acabou de cair de bunda aqui na escada E é isso aí, mano Snopei Quer dizer alguma coisa, mano? Não, mano O desafio que eu optei e cumpri agora Vem ser uma bosta Tá isso Passa na descrição aí Deixa seu like, mano Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau